As investigações começaram no fim de 2018, depois que a DERCAP, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, recebeu várias denúncias contra um vereador de Anápolis. De acordo com a polícia, ele, que está no segundo mandato, praticava o crime conhecido como rachadinha, quando um servidor recebe o salário e repassa até 50% do valor ao contratante. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A investigação compreende a figura do vereador e de seus assessores. Então, as buscas foram realizadas nas residências e estabelecimentos comerciais pertencentes a essas pessoas e também no gabinete e nas salas anexas a esse gabinete na Câmara dos Vereadores. A busca não foi feita na Câmara inteira, somente no gabinete desse vereador. E o que a gente buscava, basicamente, eram documentos e arquivos que corroborassem a nossa investigação, que era a prática da rachadinha. Todo o material apreendido vai ser analisado. Os envolvidos devem ser ouvidos nos próximos dias. E a investigação finalizada em até dois meses. A polícia ainda não sabe o valor que teria sido desviado. Não é um valor grande, mas que se você pegar um pouco de um, um pouco de outro, no final, o prejuízo é de 50% do pagamento que esses assessores recebiam, no mínimo. O vereador e os assessores não foram presos. A polícia acredita que até o momento não há requisitos para isso. Mas as investigações continuam. E outros crimes, além do peculato, que é praticado por um servidor contra a administração pública, podem ser identificados ao longo do processo. O crime de peculato, especificamente, somente ele, pode pegar uma pena de até 12 anos. Obviamente que alguns outros crimes podem surgir no decorrer da análise desses documentos e na análise global do que está sendo investigado. Mas são crimes conexos, crimes contra a administração pública, de uma maneira geral, que podem ser retirados dessa conduta, desse desvio de verba pública. Mas são crimes contra a administração pública.